Seis horas e quarenta minutos em Manaus, vamos até o centro da cidade, onde acaba de acontecer um latrocínio, roubo seguido de morte. Meio Chapiama está nesse momento na cena do crime. Meio, o que foi que aconteceu aí? Segura a polícia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias. Nós começamos as ocorrências hoje com factual, uma notícia lamentável, um latrocínio que aconteceu logo nas primeiras horas da manhã, por volta de cinco e meia da manhã, Bruno, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, bem esquina com a 24 de maio. Ele estava, até agora não foi identificado, ele estava com um amigo dele no momento em que esse crime aconteceu. Eles foram assaltados e no momento do assalto ele tentou reagir e levou três facadas. Era apenas um suspeito e depois disso ele conseguiu fugir. Ele, o trabalhador, ia para uma balsa onde ele trabalha e aconteceu esse fato lamentável. O amigo dele, que estava com ele no momento desse homicídio, está aqui no local bastante abalado, emocionado e disse que também foi assaltado e teve todos os seus documentos levados por esse criminoso. A violência aqui no centro, segundo informações de algumas pessoas que estão aqui no local, está grande, segundo informações dessas pessoas que estão aqui. Eu vou tentar conversar, Bruno, nesse momento aqui com um amigo do rapaz que estava com ele no momento. Você estava com ele no momento do homicídio. Ele tentou reagir ao assalto mesmo? Meu patrão, o cara me assaltou primeiro eu, ele levou meu dinheiro, levou tudo meu. Eu mostrei lá a minha carteira com tudo meu documento, estou dentro da carteira, com R$ 120,00. Aí ele viu, ele vinha na minha frente andando, ele viu o assalto, ele voltou para mim socorrer. Na hora que ele socorreu, eu furou ele. Quantas facadas? Três facadas, uma no peito e duas na costa. Você está bastante emocionado com essa situação, você nunca imaginou que isso iria acontecer. Vocês estavam acostumados a passar todos os dias aqui nesse local? Passa, toda vez que tiver, que tiver um passo, que a gente vai para casa, a gente vai para casa, a mulher, a gente vai para a balça. Mas nunca tinha acontecido isso com a gente, não. Hoje que aconteceu isso com a gente, mas... A família dele já está sabendo sobre o que aconteceu? Eu entrei em contato com a família e não paramos, só que não consegui ainda. Obrigada pelas informações. Esse é o amigo da vítima que foi assassinada agora por volta de 5h30 da manhã aqui no centro da cidade. Policiais da 24ª SICOM já estão aqui no local fazendo todos os procedimentos e agora está aguardando a perícia técnica e o Instituto Médico Legal. Bruno, Gabi, daqui a pouco eu volto com mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mecha Piama, ao vivo e direto do centro de Manaus. Agora veja que absurdo você, telespectador, que está acordando agora, está indo para o trabalho, você que está aí pelo distrito. Olha só que absurdo. No centro de Manaus, a pessoa passa ali na Avenida Eduardo Ribeiro, é assaltada e leva uma facada. E ainda leva os pertences das pessoas e até agora não foi identificado. Nesse momento, a Mecha Piama está lá, cobrindo esse fato. Ao vivo ela trouxe essas informações. Latrocínio, a polícia trabalha aí com latrocínio porque ele primeiro matou e depois levou aí os pertences da vítima e da pessoa que estava com ela. A gente vai agora, olha só. A ouvidoria e proteção ao consumidor, o Procom Manaus, fiscalizou e atuou em postos de gasolina por aumento do combustível na tarde desta quarta-feira por conta dos preços de venda dos produtos. Diversos postos da zona leste, centro-sul, oeste-sul e centro-oeste, ou seja, nos quatro cantos da cidade, já receberam o alto para que apresentem os documentos comprovando o valor pago para as distribuidoras pelo combustível. O Código de Defesa do Consumidor veda a elevação de preços que não seja justificada pelo respectivo aumento dos custos de atividade. Os postos visitados receberam o prazo de dez dias para apresentar uma justificativa e as notas fiscais de compra da gasolina. A novela começou de novo. Olha, a novela já está R$ 3,99 a gasolina, ou seja, a gente vai ter aí, para quem faz o uso do combustível, vai ter que ter dinheiro no bolso para poder sustentar o carro, viu? A gente volta com a Meia Chapeama ao vivo, direto do centro de Manaus, com as ocorrências da noite. Meia, que cena lamentável, a gente já acorda aí, né, com essa notícia triste. Quais foram as ocorrências da noite, Meia? Mais uma vez, bom dia para você. Pois é, Bruno, Gabi, estou de volta e agora trazendo as ocorrências policiais dessa quarta-feira. Ontem, uma mulher foi presa e identificada como Kevlin de Oliveira, de 21 anos. Ela é suspeita de participar do homicídio de um idoso lá no município de Iranduba. Ele foi identificado, esse idoso é o senhor Reinaldo da Silva, de 61 anos. Quem é suspeito de ter participado com ela é o companheiro dela, o Caio Rangel, e mais um outro suspeito que segue foragido. Ela estava escondida na casa de familiares lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. E lá no município de Maués, uma mulher também foi presa, identificada como Marinete Ferreira. Ela é suspeita de tentar assassinar um homem a facadas. Até agora, não se sabe a motivação dessa tentativa de homicídio. Mas a vítima foi encaminhada para o hospital do município de Maués, medicada e liberada. E não corre risco de morte. Essas foram as ocorrências dessa quarta-feira. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. O Meio Chapiama, que daqui a pouco no programa Anamira, traz todos os detalhes desse latrocínio que aconteceu ali no centro de Manaus. Olha só, o Senac abriu o edital para cadastro de entidades interessadas em oferecer cursos gratuitos de informática, gastronomia e estética por meio do programa das carretas educativas. O projeto existe há mais de 20 anos e já beneficiou milhares de alunos. O coordenador da Pastoral da Comunidade do bairro da Paz solicitou a carreta ao lado da igreja. Segundo ele, mais de 500 pessoas devem ser beneficiadas com os cursos oferecidos pelo Senac na comunidade. Essa parceria que o Senac está fazendo com a comunidade aqui, em nosso bairro, é muito importante porque beneficia tanto as pessoas da comunidade, a igreja, como também as pessoas do bairro em geral. Não somente o nosso bairro, mas também os bairros adjacentes. O edital está aberto até o fim do mês, para que entidades públicas ou privadas possam levar conhecimento aos seus públicos. O Senac está com o edital no nosso site, que é o www.am.senac.br. É uma chamada pública para parceiros. O projeto existe há 22 anos e, nesse tempo todo, já ajudou milhares de pessoas. São três unidades que fazem parte do programa. Esta carreta aqui, por exemplo, oferece cursos voltados para a área de informática. O Senac vai entrar com toda a realização do curso no sentido de docentes, materiais dos cursos, insumos. E esse parceiro, ele tem a contribuição dele, a responsabilidade é ceder o local. As carretas, elas dependem da energia elétrica e de água para funcionar. São oferecidos cursos nas áreas de informática, gastronomia e estética. Agora a gente fala de carnaval porque ontem começaram os ensaios técnicos no sambódromo de Manaus, das escolas de samba do Grupo Especial. Quatro agremiações puderam colocar em prática um pouco do que vai ser apresentado no dia 2 de março. Centro de Convenções de Manaus. Aqui, os foliões puderam ter o primeiro contato com o Carnaval 2019. Este será o palco para o desfile das escolas de samba. Mesmo sem fantasias, as coreografias estavam em dia. O ensaio técnico segue a ordem do desfile oficial de 2 de março. A Primos da Ilha é quem vai abrir o desfile desse ano. A escola, que subiu do grupo de acesso, quer se manter no especial. Trabalhamos muito para estar fazendo essa comissão. Eu tenho certeza que vai ser especial não só para mim, como para todos os meus amigos também, que fazem parte da comissão de frente. E a emoção toma conta também deste casal de mestres sala e porta-bandeia, que não vê a hora de entrar na avenida. Eu sou diferente dos outros mestres sala, porque eu defendo o pavilhão da minha família, que é uma obrigação muito importante. E quando se fala de carnaval, claro, não pode faltar as mulheres bonitas. Paola colocou fogo na passarela do samba já no ensaio. Para mim é algo muito especial, tá? Na dança de cigano, poder prestigiar essa escola, fazer parte dela. Para mim é uma escola do coração. E o que seria de uma escola de samba sem ala de baianas? A gente fica numa garra, assim, sabe, esperando que dê tudo certo. Aí a gente faz aquela animação. O ensaio técnico é o momento para pôr em prática todos os planos. Depois que a escola de samba cruza essa linha amarela, tudo pode acontecer. E é a partir daqui que ela passa a ser julgada e tudo vale ponto. Nesta quarta-feira, quatro das oito escolas do grupo especial ensaiaram no sambódrom. Hoje, outras quatro deverão fazer a passagem de som e testar outros itens. Tudo isso para que o andamento do desfile seja perfeito. E garanta as notas dez que toda escola de samba deseja. Coisa bonita, né? Os envolvidos para o carnaval. Olha, nós vamos conhecer agora uma história de uma banda musical formada só de músicos haitianos. O Sensation, que tem ganhado espaço em casas noturnas de Manaus ao tocar sucessos brasileiros em ritmos variados. Olha só. A música todo brasileiro conhece, mas o ritmo vem do Caribe. A canção Ai, Seu Te Pego, sucesso na voz de Michel Teló, aqui ganha um gênero bem mais dançante. Essa é a banda Sensacion. Longe da nossa terra, a gente reunia entre nós e tocava um pouquinho para matar essa saudade do nosso ritmo, da nossa cultura. E a partir daí a gente decidiu formar a banda. Então é uma ideia que eu posso dizer que vem em conjunto. Cinco artistas formam a banda, composta só de haitianos. Eles viraram amigos ainda quando saíam da terra natal. O grupo toca de tudo um pouco. Reggaeton, zumba, kumba, zuki. O que não falta é ritmo. Mas além da música, os integrantes se unem também pela saudade do Haiti e também da família. Geralmente quando encontra os amigos, que é um pouco mais fácil, a gente brinca, a gente come juntos e isso acaba matar um pouquinho da saudade. A saudade pode ser grande, porém maior ainda é o talento dessa turma, que veio de longe atrás do sucesso. Olha que bonito, eles estão aí há muito tempo já aqui em Manaus e tem ganhado espaço entre nós, amazonenses, dividindo com a gente aí a experiência deles com bandas e músicas, até mesmo culturais, não é mesmo? É verdade, a gente sabe que a situação deles na vinda para o Amazonas não foi fácil e ver essa situação deles agora, montando banda, vivendo bem aqui no Amazonas, isso é o que realmente nos deixa muito felizes em saber que eles estão aí tocando a vida e sendo assim muito mais felizes. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus, agora nós vamos ao vivo com a May Chapiama, que vai trazer agora, nesse momento, a manifestação dos taxistas, é isso mesmo? Ainda não? A gente está com um probleminha técnico? Vamos lá com a May agora. May, vai ter manifestação com os taxistas, é isso mesmo? O que aconteceu com os taxistas? Bruno Gabi, estou de volta e agora para falar sobre a manifestação dos taxistas, que acontece logo mais às oito horas da manhã, lá na Avenida do Samba, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Eles estão pedindo a fiscalização e a regularização dos aplicativos, não só aqui na nossa cidade, mas como também em todo o Brasil. Aproximadamente 500 taxistas vão estar nessa manifestação e eles farão também uma carreata junto. Mas agora às seis e meia, eles já estão lá no local para fazer um café, uma sopa e debater sobre esse assunto que será levado nessa manifestação. Logo mais, logo mais, a gente traz mais detalhes sobre essa manifestação durante a nossa programação. Eu continuo aqui no centro, Bruno Gabi, onde aconteceu um latrocínio na manhã de hoje, logo nas primeiras horas da manhã, por volta de cinco e meia, onde um trabalhador ia para o trabalho, ele trabalhava aqui em uma balsa no centro da cidade e foi abordado. O único suspeito, ele levou três facadas porque tentou reagir a esse assalto. Segundo informações de algumas pessoas, o centro de Manaus está bastante violento e os assaltos estão constantes. A gente pede aí uma providência para que traga mais segurança aqui para o centro da cidade. Nós estamos aqui aguardando a perícia técnica junto com o Instituto Médico Legal. Esse jovem que foi assassinado durante esse latrocínio, ele é do estado do Pará e não tem família aqui em Manaus. Mais detalhes sobre esse latrocínio a gente traz mais tarde no Jornal em Tempo, às seis e vinte. Eu volto com você, Bruno Gabi, aí no estúdio. Muito obrigado, meu chapeama. Que tristeza, né? A pessoa ia para o trabalho paraense, morando aqui no Amazonas, tentando ganhar a vida, infelizmente se depara com essa situação aí desse latrocínio. Até o momento a polícia ainda não conseguiu identificar o suspeito, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga mais esse caso. Seis e cinquenta e cinco em Manaus, você continua junto com a gente aqui no Seis Horas Notícias. A gente hoje deu aí um mix de notícias para você e é muito bom ter a companhia de todo mundo, né, Gabriela? É verdade, é verdade. E aí chegou a nossa hora de mostrar o seu rostinho aqui na tela do Seis Horas Notícias. Mostrei para a gente o diretor aqui, já está nos assistindo. Olha aí o Vitor, direto ali do Japim, da Rodrigo Otávio assistindo aqui. A gente, muito obrigado aí, Vitor. Todo mundo aí no Vitor, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Tem mais gente vindo aí? A Júlia e a Júlia, olha, se preparando para ir para a escola. Muito bem, meninas. Bom dia para vocês. Cara, tem que estudar bastante, viu? Bom dia, viu? Mas antes de ir para cá, para a escola, está assistindo a gente, né? Eles, antes de ir lá assistindo aqui, a gente, lá da Seasa, muito obrigado. Obrigado, ou ela é moradora ali do Mauazinho, ou ela é trabalhadora ali das proximidades do porto do Seasa. Muito obrigado pela sua audiência assistindo ali a Gabi na entrevista. Obrigado. Tem mais gente vindo ali. E aí agora o Jorge Teixeira 3, o Adilson, muito bom dia, Adilson. Ligadinho no Seis Horas Notícias. Gostou da nossa entrevista, né? Estava ligadinho aí, vendo a gente, muito bacana. Em seguida vem lá do Alfredo Nascimento, o Francisco assistindo aqui a gente. Muito obrigado pela audiência. Todo mundo assistindo a entrevista aí, para saber como é que pode ficar ainda melhor de vida, né? Muito obrigado pela sua audiência. Tem mais gente aí? Como é que é? Lá vem ele. Vinícius, outro que está se preparando para ir para a escola, junto com os pais, claro, assistindo o Seis Horas Notícias, ficando bem informado. Muito bom dia para você, Vinícius. Olha só, para você que está em casa, ligadinho no Seis Horas Notícias, muito obrigado pela sua audiência. E você pode mandar a sua foto aqui para a gente também, para o número que está aparecendo aí na sua tela. Tem mais uma foto. Mostra para a gente aí, direção. Olha aí, ó. Bem, Adilson da Redenção. Muito bom dia para você. Olha só o estilo dele. Gostei, hein? Da barba, né? Diferente. Muito bacana. Agora a Alessandra, que não mandou o barba, mas está assistindo a gente aqui toda no estilo, no batom, com a sobrancelha ali bem estilizada. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Olha só, para você que está em casa, seis e cinquenta e sete, continue com a gente, porque nós agora, olha só, vamos falar sobre a Casa das Artes no centro de Manaus, que abriu as portas para a temporada de exposições, mostrando um pouco sobre geografia aqui da Amazônia. O Amazonas é um dos estados brasileiros mais ricos em beleza natural. Porém, muitas pessoas que nasceram aqui ainda não conhecem boa parte da cultura, que ainda sobrevive por meio dos costumes dos seus antepassados e também das artes. Tudo isso está retratado nestas exposições na Casa das Artes, no centro de Manaus. E é importante que essa relação de uma dada produção artística, tanto da cidade de Manaus, quanto mesmo uma produção que vem do interior, que é no caso essa de fotografia, sobre Urbano Ribeirinhos, e faz com que a gente tome com conhecimento dessa natureza amazônica mesmo dos próprios artistas da região. Aqui, os artistas fazem o diálogo por meio da linguagem fotográfica, além das paisagens e do dia a dia dos povos da Amazônia. E retratando os vários aspectos da geografia amazônica por meio da minha pintura, como a questão da vegetação, a questão das águas, dos rios e as questões sociais também, como a questão da produção, da pesca, da produção de farinha, como os protestos de povos indígenas, e tudo numa simbiose entre sociedade e natureza. Então agora fica o convite para você não perder essa programação. Nós convidamos a todos, aqueles que nos assistem agora, a comparecer. A exposição está até o dia 31 de março. O horário de funcionamento é de terça a domingo, no horário das 15h às 21h. Então nós contamos com a presença de todos vocês aqui, nessa exposição que une geografia e arte visual por meio da pintura. Dica bacana, né? O que não falta aqui em Manaus é a atração cultural para a gente. Vale a pena conhecer. A gente deseja um bom dia para você e até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho